O Sr. Edson, que dia é hoje? Hoje é dia 4 de agosto de 2020, exatamente numa terça-feira, 9 horas e 50 minutos. Certo, a gente estava trabalhando nessas mensagens que o Sr. Edson fez há 50 anos e pegamos uma delas, que é essa daqui, datada de 10 de 12 de 89, quem assina é Rosana, então tem o rascunho e tem uma da geografia, tem que ter escrito nesse texto. Isso aqui já foi passada limpo? Deixa eu ver. Não, isso aqui foi direto, isso aqui é letraninha. Isso aqui é o seguinte, humildade, paciência e caridade. Rosana, Espírito, dia 10 de dezembro de 1989. Diz o seguinte, em todos os campos de trabalho, quer material, espiritual, moral, social ou de qualquer atividade, seja ou em bem emérito, o trabalho justifica-se valorosamente a sua atividade. Mas que se trata do trabalho em atividade impulsionando pela vontade de servir ou da obrigação da moral e de outras atividades. Mas uma das maiores tarefas que se diz de caridade para com o próximo é a caridade da paciência. Pois não se pode jamais dizer que outras fontes da caridade estejam fora da assistência. Mas a paciência seja a maior de todas as caridades. Pois a humildade e a caridade que, entre outras, a paciência exige a cada criatura um autocontrole pessoal. Pois não está no mérito de mandar, mas sim de executar. Pois é com a paciência que se revela a sua maior companheira, que é a caridade, a humildade. Pudesse confundi-la hoje com paciência, porque em tudo que se há na terra, precisa-se de autocontrole, perseverança e somente com paciência. É que se vencerá a pobreza, a enfermidade, as provas com o verdadeiro silício e as aparências da ingratidão. Verdadeiras provas para o espírito encarnado e desencarnado. Não vos digo que conseguireis essa trindade santa hoje, aqui, agora. Mas, se quiseres, pelo menos, melhorar o seu estado psicológico e material, é ela que vos deveis recorrer. Porque em todas as atividades, vem de somente com a paciência poderei fazê-la. Humildade, caridade, paciência são a trindade a qual o Cristo venceu o mundo e nos ensinou pelo exemplo, ouvi, disse, força suprema que dela te vem. Amados irmãos, que Deus abençoe-vos em coragem nesta tarefa de amiga da irmã Rosana. 10 de dezembro de 1989, com o rascunho e o espaçado a mim pequeno.